Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Meu povo, existem alguns jargões no futebol que eu não gosto muito, assim, tipo Camisa ganha jogo. Cara, que camisa ganha jogo? Trabalho ganha jogo, confiança ganha jogo, bom poder mental ganha jogo E isso ganha jogo? Deixa eu pensar outro. Time que não faz por leva, eu acho que isso depende Se você tiver uma consistência defensiva, você vai conseguir gerar vários pin sheets, óbvio que eficiência é importante E tem um que a gente vai debater agora, que é o contra tudo e contra todos Eu acho que esse é um dos cenários, assim, que a gente pode debater a frase, mas dentro do contexto atlético paranaense Faz muito sentido e fala um pouquinho sobre o grande desafio que nossos jogadores vão ter na terça-feira O jogo contra o Santos, quarta e final de Copa do Brasil, momento decisivo da temporada Jogo que vale muito pra competição esportivamente, mas jogo que vale muito também financeiramente Acho que a gente não pode desvencilhar a disputa da Copa do Brasil em relação a quanto ela paga A premiação é uma premiação muito alta que garantiria algumas folhas salariais do atlético Garantiria um bicho pros jogadores também, apesar deles não estarem merecendo tanto pelos resultados recentes Mas vamos conversar sobre o contra tudo e o contra todos, assim Porque eu acho que é uma frase que parte de um princípio de motivação Quando você tem muitas adversidades, tem gente que se motiva com isso, sabe? Tem gente que se motiva com qualquer coisa, mas eu acho que é Cara, eu vou lá e eu vou conseguir calar a boca de quem me critica, sabe? E a gente parte de um primeiro ponto de dificuldade que esse grupo do Atlético precisa lidar Críticas, pressões, em alguns momentos injustas, sabe? Em alguns momentos cobravam que o Atlético fosse um time que acho que ele não tem nem capacidade de ser Um time que compete com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras Não é esse o nível do Atlético O Atlético é a segunda prateleira do futebol brasileiro E eu acho que dentro de todas as possibilidades Não é fácil estar numa segunda prateleira do futebol brasileiro em desempenho, sabe? Ignorando nomes, ignorando dinheiro gasto Mas vamos lá, o Atlético sempre recebeu muitas críticas Nunca foi um grupo muito aceito, principalmente pela torcida, sabe? A imprensa em alguns momentos passou de um limite De não reconhecer a boa fase que o time já viveu na temporada Por exemplo, quem lembra aquele texto do Mauro César Pereira falando Que o Atlético não deveria estar no topo da tabela no campeonato brasileiro Óbvio, o Atlético acabou caindo Mas essa previsão dele não levava em conta todos os fatores que fizeram o Atlético cair, sabe? Então a imprensa, no final das contas, assim Quem não é da imprensa independente E alguns personagens da imprensa, principalmente no estado do Paraná Costuma desvalorizar o Atlético Costuma não reconhecer os feitos do Atlético Eu acho que isso é algo que os jogadores sentem um pouquinho mais de falta, sabe? Óbvio, as críticas a gente sabe que vão acontecer Quando os caras não performarem bem Ou principalmente quando os resultados não vierem Mas também sente falta desse elogio por parte da mídia E eu acho que a torcida também não conseguiu desfrutar suficientemente do bom momento A torcida nunca abraçou o time que já mostrou muito futebol O Atlético tem grandes partidas ao longo da temporada A gente pode citar que vários Confronto contra a LDU Grande jogo, sabe? Grande jogo mesmo A LDU é um dos grandes times do continente O Atlético consegue se superar e buscar a classificação Ah, foi um jogo nessa individualidade? Pode ter sido Pode ter sido Problema nenhum Mas conseguiu se superar e buscar Jogo contra o América de Cali Grande atuação na Copa Sul-Americana O Atlético Mineiro enfrentou o América de Cali E não conseguiu se impor da mesma maneira que o Atlético conseguiu Próprio jogo contra o Alcais Um momento ali muito importante de despedida do Lúcio No Campeonato Brasileiro A gente teve atuações contra o Fluminense Contra Grêmio Que foi um jogo muito simbólico Pelo reencontro com o Thiago Nunes Jogos contra a Fortaleza e Bragantino Onde o Atlético competiu muito Performou muito bem Então todos foram momentos assim Que a gente poderia falar e falar Pô, esse time tá jogando muito Esse time tá jogando pra caralho E eu acho que é algo pra motivar esses jogadores Calar a boca de alguém Que nunca pelo menos conseguiu enxergar Esse reconhecimento externo Em relação a todo trabalho que foi feito Porque uma temporada ela exige muito trabalho Ela exige muita dedicação Muito sacrifício, sabe? É um jogador que não consegue Ficar tanto tempo com a família Não consegue beber com os amigos Ah, mas ganha muito dinheiro O dinheiro não compra tudo, sabe? Então acho que esse é o primeiro ponto Esses jogadores Eles se sacrificarem Porque o reconhecimento Vai partir do desempenho deles Sabe? O desempenho deles Vai significar Se eles vão terminar a temporada Como heróis Ou se eles vão terminar a temporada Sendo criticados Como foram a maioria deles Então acho que é um bom desafio Pra gente botar nesse cenário De contra tudo E contra todos Dentro desse cenário Qual é a outra diversidade Que a gente pode falar? A própria cabecinha deles Sabe? O próprio psicológico do Atlético Hoje é um elemento Pra gente considerar Como um problema O contra tudo Contra todos Tá no subjetivo É um fantasma Mas é um fantasma Que traz medo É um fantasma Que traz Insegurança É um fantasma Que faz Se duvidar Na real capacidade deles Tá ligado? Então acho que esse é o primeiro ponto Pro Atlético Parar Pensar E refletir Como sair dessa situação? O primeiro passo Sem dúvida É retomar a confiança É retomar o psicológico É ouvir As vozes da experiência Entenderem Que por exemplo Esse grupo Já conseguiu Uma recuperação Muito Muito significativa Sabe? Então a temporada passada Pode servir de exemplo Pra essa temporada Também Uma temporada Que o Atlético Precisa olhar Falar E mostrar o poder De reação Que já teve Em vários momentos Com capacidade Dos jogadores Com capacidade De uma comissão técnica E até mesmo Pra chegar Outro treinador Eu acho que a gente Não pode entregar Pra qualquer profissional O Atlético Nesse Nesse frangalho Emocional Que hoje O clube se encontra Então é mais uma dificuldade Pra se superar Sabe? É Em relação também As próprias dificuldades técnicas Hoje a gente sabe Que o Atlético Perdeu muitos nomes Hoje a gente sabe Que vários jogadores Caíram drasticamente De rendimento Sabe? Jogadores que Muitos consideram Que era óbvio Essa queda de desempenho Outros nem tanto Mas o que eu vou falar aqui É em relação a Cara O Atlético é um time limitado O Atlético tem limitações O Santos tem limitações O Fortaleza tem limitações O Bracantino tem limitações Aí você vai entender Se a limitação É a partir De um jogo Que se imagina Ou a partir Da vida real Porque você pode Recompensar a limitação Técnica Com dedicação Com capacidade física Com noção De alternativas De jogo Então você precisa Pensar Sabe? Você precisa Refletir Então é mais um ponto Para o Atlético Conseguir se superar O Contra Tudo E o Contra Tudo E além disso Os problemas que existem No próprio Atlético Existem problemas também Do adversário Que vem do outro lado A gente já falou Um pouquinho do Santos Mas é um Santos Mas é um Santos Que tem um bom técnico O Santos conseguiu agir No mercado rápido E trazer o bom Fábio Carilho Sabe? É um Santos Que conseguiu Buscar boas alternativas Por exemplo Um Leobatistão Não sei nesse ponto Jogar na Copa do Brasil Mas o Carlos Santos É interessante O Gabriel Pirano É interessante O Lucas Braga É interessante Sabe? O Santos tem bons nomes Assim A gente tem a possibilidade Do Marinho jogar Jogar na Vila Sempre é muito difícil Para o Atlético Historicamente difícil Sabe? Então é mais um ponto A levar em consideração Mas se vocês me permitirem Cara Eu vou Vou dar um relato pessoal Nesse final de vídeo Porque O Contra Tudo E Contra Todos Que o Atlético vive Eu acho que eu consigo Sentir ele um pouquinho Na minha vida Muita gente me questiona Cara Por que você largou tudo Para cobrir o Atlético? Gente O Atlético Ele é a melhor decisão Que eu já tomei na minha vida O canal É o grande feito Da minha vida E Eu sei que no Atlético Sempre é tudo Um pouquinho mais difícil No Atlético O reconhecimento É mais difícil No Atlético As conquistas São mais difíceis Sabe? E Eu estava vendo Um documentário Do Master City Está no Youtube Inclusive O filme Da reta final da temporada E o que eu falo Para vocês É Uma frase Que o Guardiola Falou Sou eterno admirador Do Guardiola As vitórias Falta de Falta de Falta de De reconhecimento Falta de De noção Do tamanho Que é o clube Atlético Paranaense Por parte De Muitas pessoas Que estão Acompanhando o clube De longe Mas também Mas também Pessoas Que estão De dentro Do clube O Atlético É muito grande O Atlético Representa muito O Atlético É resistência Sabe? O Atlético Contra tudo Contra todos Não é só Contra o Santos Contra essa Copa do Brasil Nessa temporada O Atlético É o time Que desafia O G12 O Atlético É o time Que desafia O clube dos 13 O Atlético É o time Que desafia O Globo E para isso Não requer Só Um comportamento Ácido Em vários momentos De Mário Celso Petral Isso requer Coragem Então Independente De qualquer coisa Que acontecer Se algum dos jogadores Acabarem vendo Esse vídeo Eu sei que volta Em meio Tem algum dos jogadores Que observam E acompanham O conteúdo Que a gente produz aqui O que eu posso Falar para vocês É Cara Que a gente Quer um time Corajoso em campo Porque para Estar vestindo Essa camisa Para defender Essa camisa Para amar Essa camisa Você precisa De coragem O Bruno Negro é quem tem raça E essa frase Não é à toa Não só se veste A camisa do Atlético Por amor Para botar uma frase De efeito Se veste A camisa do Atlético Por amor Porque a gente Sabe que É mais difícil Vestir a camisa do Atlético E ser mais difícil Não significa Que é ruim Ser mais difícil Muito pelo contrário É saboroso Porque a gente sabe O peso de cada vitória A gente sabe Como é Muito mais difícil O Atlético ganhar Do que qualquer time Do eixo ganhar Mas a gente Mas a gente Não está aqui Para dar desculpa A gente está aqui Para encontrar a solução Então É contra tudo Contra todos sim Pode vir um Santos Pode vir um Flamengo Pode vir um Atlético Mineiro Não sei se vai dar conta Mas que Os caras vão ser guerreiros Que os caras vão lutar Que os caras vão Sobressair Mesmo nesse momento ruim Isso não significa vencer Mas acho que Dedicação não vai faltar Eu convido os jogadores A estarem no momento Assim de Vamos dar cada etapa Vamos ter coragem A gente já passou Por muita coisa Essa temporada Falta muita coisa Para acontecer ainda Essa temporada Ela merece um desfecho feliz Sabe É que nem um pagode Que eu gosto muito Indico para vocês Já tentei De exaltação Que tem um versinho assim Nossa história Pode ter final Feliz E cara A gente viveu muita coisa Aconteceu muita coisa Bonita nessa temporada Muitos jovens Os jovens evoluíram Muitos jogadores Saíram De 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 uma cena Para outra cena Alguns jogadores Caíram de rendimento Aconteceu muita pressão Aconteceu muita coisa Muita coisa mesmo Os jogadores chegaram A gente Começa a ganhar Novas referências Como é o caso do Teran A gente entende Que outras referências Vão sair Como é o caso do Nicão Então A gente não pode Deixar essa temporada Para trás A gente tem que buscar De todas as maneiras Possíveis Então Torcida não vai faltar Pelo menos nesse canal Sentimentos positivos Não vão faltar Sabe Então o que eu falo Para vocês é Vão para cima Vão para cima Que é o que a gente Tem para fazer Com coragem Com noção Do que se pode entregar Com noção Das dificuldades Encontra tudo Encontra tudo E aí Obrigado.